Ok, com isso a gente pega a província inteira Guerreiro veterano, contarei uma história sobre a última vez em que os deuses do escuro invadiam a Terra-mãe Foi uma luta inesquecível, venceu uma batalha com 8 ou mais unidades de infantaria Ok, cavalo de guerra para o patriarca Eu sou o cavalo Eu sou o cavalo Eu sou o cavalo Eu sou o cavalo Eu construo isso para o Kislev Não sei se tem golpe mortal, né? Golbo mortal é interessante, hein? Frenesi e golpe mortal juntos O problema é que quando chegar a 20% eles vão ficar fraquinhos Mas fica na balada também, né? Mas vou pegar dois coçares de armadura de lança Decreto que temos Nenhum decreto que dá crescimento F Então pê controle e tirar algo de movimento Forte, não precisa disso aqui Vamos colocar a guarnição aqui Vamos colocar a guarnição aqui em Liblia Colocar A paragem Grandes cabanas paradas pelas estradas de terra do reino Que vendem apenas Que vendem apenas Kivas Uma bebida apreciada por todos Sejam camponeses ou nobres Tá, aí vou melhorar essa chácara Alguns unglos de hábitos menores de menos nômades preferem subsistir em pequenas chácaras espalhadas pelos oblastes Quando as fazendas prosperam Quando as fazendas prosperam é costumeiro começar a criar cavalos de raça para o importante clássico dos cavaleiros, arqueiros e patrulhas da tribo Ok Bom, melhorar essa aqui também Inclusive eu não li isso aqui, né Há várias aldeias e vilas pequenas paradas pelos oblastes Os deles são anciões tradicionais das antigas tribos dos levitas Stanitsa Uma Stanitsa é um povoado do tamanho de um vilarejo grande ou pequeno burro e costuma ser governado pelos Atamans Show Você acha que eles vão trazer alguma facção do Total Warhammer 2 e do 1 para o 3? Sim, eles vão trazer todas Só esperar Igual aconteceu com o 2, vai acontecer com o 3 Ainda tem esse brilhão para resolver com aquela mofoso aqui, que agora é meu vizinho Só pode designar uma Ataman a uma província, adoraria, como é que eu faço? Veja Estão por aqui ... ... ... ... ... Esse cara vai declarar game em certeza Vou ter que brigar com ele O painel do atama está bloqueado, eu adoraria clicar se desse Eu vou ter que declarar duas províncias No início do seu turno tem aproximadamente 150 de devoção A devoção da Terra-mãe cresce conforme as facções que os levitas conduzem atos que fortalecem o reino Essa devoção pode então ser gasta para realizar invocações da Terra-mãe e obter seguidores Ok Que isso A devoção está plena, não há qualquer chance de uma invocução do caos aparecer na sua terra em breve Então tá bom Acho que mesmo fora da cidade você vai recuperar ele Então vamos vir Vindo pra cá Eu vou trocar esses caras aqui Por esse cara aqui Só o Mesa O direito de regrair Forte Estragov Vamos colocar aqui também Hummm Uma paragem Pra deixar a skill level 3 mais rápido possível Essas monstras são tudo, velho Eu quero agradecer Eu dependo nenhuma loja Eu condeno certa loja Eu exceito apenas loja Eu aceito apenas loja Ohe Ohe Clostard pode ser seu cavalo também Você fica melhor sem ele Our loyalty goes and rewarded Eu tenho que fazer a live inteira Fazendo sotaque russo agora Por que estamos jogando com Kislev? Kislev puxa o sotaque russo um pouco Então meus camaradas Juntem-se comigo Peguem um copo de vodka E vamos Embora não beba, então vocês podem beber do meu lugar Os seguidores dos seus sonhos Vem se tornam em Kroos Ok, tenho dois escadas de golpe mortal Você ainda não está com o Fusstec, né Helena? Helena de Troia, ou, quer dizer, outro jogo Vamos vir pra cá Kroos não nos atingem Spread a palavra dos seus sonhos Você também pode tirar o cavalo Tira esses dois aqui Aqui em Dazin Vamos melhorar aqui Palissada Um obstáculo defensivo rudimentar De arquitetura simples Feito quase inteiramente de madeira Por favor Carquimazos As estanitzas costumam ter alguns carquimazos Vitriões generosos Que abrem suas casas Para que todos possam beber Kivas e vodka Que se levita à vontade Sucesso Se me influenciando seu público É engenharia bebida alcoólica Jamais, né? Vamos todo mundo pegar um copo d'água Pai d'água Eu mereço东i Um grande revenu Eus Feio é Calão Ideally desçan Vejo Desσει Ridício Reti Carado Se der Nosso Eu mereço Vod pueden Que tal? Que tal? Ele é um exército. Acho que da para atacar o Ghost Town. O Ghost Town não. Ele é em grade. Só o problema é que eu conseguiria atacar em um turno só. Porém, eu perdi o meu queridíssimo, digníssimo urso. Acaba trapalhando um pouco a minha situação. Eu quero dar meu sangue. Minhas regiões se expandem. Bom, por enquanto ela não tem nenhuma defesa ou de um aliado, então para mim está ótimo. Próximo turno a gente já ataca aqui Zoe's Hank e a gente vai aparecer uma Jirengrá direto, que aí não dá tempo dela fazer nada ali. Pode melhorar essa aqui que eu já li. Que eu preciso de um povoado grande para conseguir as unidades avançadas. Faz uma palhaçada aqui. Porque daqui a pouco vem o nosso queridíssimo Yuri, encheu o saco aí também. Que eu preciso de um povoado grande para conseguir as unidades avançadas. Que eu preciso de um povoado grande para conseguir as unidades avançadas. Que eu preciso de um povoado grande para conseguir as unidades avançadas. Vamos dar um livro para conseguir as unidades avançadas! Taxa de repousa mais 3% e crescimento mais 5%. Vamos buffar agora os coçares. Vai dar derrota aqui, certeza Declarar a guerra com Kislev fez eu perder devoção, aparentemente Como se não fosse o meu objetivo, né, velho Olha lá, declarar a guerra com Kislev, menos 100 É cavaleirismo essa porra, velho Não tem a ver Vamos colocar o hino de batalha de Thor O tricolvão é forte, o relâmpago é morte Com a hino de Thor, um raio acabará de vez com sua sorte E vamos melhorar ele de novo Melhor esse aqui também de cura Eu acho que ela não vai querer vir pra cima de mim Então vamos fazer o seguinte Dá pra recrutar alguma coisa aqui? Os Sires Os Sires é basicamente o que eu consigo manter de exército no momento Castelo vai pro level 3 Burgos são povoados Kislevites maiores, administrados por um Ataman e os Subordinados Ok Boyar of Kislev Boyar of Kislev Primeiro Vem de Beirão Ahn... Pode deixar esse aqui, vai Recentemente, apenas os altares autorizados pela Grande Ortodoxia podem ser locais de culto E quem ignora essas regras restritas podem ser causados de heresia Ok É que você já trata uma corrida de devoção com Kislev Se você ganhar automaticamente Kislev é confederada Entendi Mas eu preciso de cidades, então é um jogo que lute Incursão do caos Zoizhenk Nosso baixo nível de devoção causou uma reinsurreição de caos na região de Zoizhenk Reuando uma defesa imediatamente, a ameaça precisa ser estupada Seja por isso, amigo Pronto Foi difícil, hein Ahn... Devoção Deve-me ser ameaçado Eu sou o Kostaltin Seja o Kostaltin Kislev Escute suas condições desculpas Marcha Pele Opa Agora sei o que esse cara vai querer arranjar aqui Não consigo clicar nele no todo esse processo que ele andou aqui Agora já era, vai ser atacado por dois caras Boyar of Kislev Oh, não E está em marcha, então vai dar bosta Mas enfim, vambora Põe defesa corpo a corpo É só a porta do estragol que está fraco Lord of all Betrayers Betrayers All around Realmente, não achei que você ia ter dois full stack, amigo E reverso, boa noite, tranquilo Esse aqui vai ser treta, hein Hum Mas nem costura de armadura Ele não tem Então vamos lá tentar sobreviver Vai ser difícil Mas consegui matar esse cara aqui em dois minutos A batalha acaba e o exército dela some Em tracking ... ... ... ... ... Tchau. Tchau. Eu vou esconder aqui perto de onde está o reforço, por razões obvias, normalmente a máquina faz isso. Então vou deixar todo mundo aqui, para ela dar um oi. Ele me enganou, maldito! O miserável é um gênio! O que é que ele vai fazer? 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 Agora já não vai dar tempo, um minuto. Melhor virar para cá e atirar nesse grupo que vai vir aqui. O que é que ele vai fazer? Uma posição inefectiva! É. 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 Há uma pedrinha aqui no caminho, né, velho? Há uma pedrinha! Há uma pedrinha aqui no caminho, né? Na frente! A gente está em cima! A gente está em cima! A gente está em cima! O Kislev realmente é elfo da floresta. Na falta de elfo da floresta temos Kislev. Todo mundo é projétil cara. Só não é projétil a galera de mod Katsune. Eu não decidi! Eu! Nós não temos medo de morrer! Inferno a terra! Eu vou fazer o seguinte, já que você me enganou eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho certeza que você vai aparecer no lugar que eu falei que você ia aparecer. Eu quero ficar sofrendo que dá pra ganhar velho. É, mas um elfo da floresta não dá conta de Kislev inteira não. E aí Observe o cara indo pro cantinho que eu falei agora Só pra ele, caso ele vá pra esse canto aqui, eu vou ficar aqui com essa galera também Olha, ele não foi um ótimo Ele decidiu vir pra cá, depois eu vim pra cá, depois eu vim pra cá e eu não entendi pra fazer nada Os caras já chegou e matou a gente Total destruição E aí 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 Aqui Vai ему Ao ends Porra Sen鬼 Pra Boa Para mim Boa Boa Quem você quer brigar com esse grupo aqui? Briga! É praticamente isso mesmo, é a batanha do... Vai entrar. A vida das mães da mãe A vida das mães da mãe A gente vai azedar, já fica muito tempo de aparecer com esses caras Um cara sozinho que você vai bloquear 4 grupos de 68 Isso é suprisível! Certo! Cut them down! Armored crossers! Voyage of Greenland! We'll bring you all the land! Lord of the Motherland! Save the Orthodoxy! More for Kislev! More Kislev! More Kislev! More Mother Kislev! Sons of Kislev! Meu amigo, isso já correu, já voltou. Já os outros que gostam de Kislev estão lutando ainda. Só sai! Cosa! Inal! March with Bryce! Arps of Ice! Execute them! These are its true power! Convain my authority! Two swords! In an effective position! March with Bryce! March with Bryce! The Motherland's finest! Defenders of Kislev! Defenders of Kislev! Fucking- Known! The Motherland's finest! The Motherland's finest! We can save it! No emotion! The Motherland's finest! The Motherland's finest! Aí eu gosto. Onde são os seus espais? Só tem um general pergido eles ali atrás, mas isso aí... Boa parte já tá... Desistindo. Lenda esse poder! Arma de costas! Total destruição! Fala de luz! Xlambi, Jules! Vá com o Xlambi! Vá com o Xlambi! Vá com o Xlambi! Vá com o Xlambi! 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 Vá com o Xlambi! Xlambi! Quanto a Xlambi é o Xlambi! Basicamente é isso. Você salvou a Xlambi! O contraste é totalmente diferente, já que um é deserto e o outro é... É neve, mas é assim que eu me sinto. Tá, vamos pegar a reposição. Sobrou só um tequinho da vida do rapaz ali. Tá aparecendo ali no jornal agora, velho. Varíola de macaco, velho. Tá tendo um surto de varíola de macaco pelo mundo. Finalmente os macacos estão dominando o mundo aí. Olha o macaco. Olha esses macacos quatro, tomara. Opa, obtive a armadura de gork. Martelada a partir dos metais mais negros do subterrâneo. E das armaduras deixadas por nanicos abatidos. Essa armadura espessa, pesada e supostamente abençoada por gork. Bem, pelo menos ela recebeu a custo de parada dele. Armadura mais 5, defesa corpo a corpo mais 5, bônus de vestido é mais 20%. Essência global 5%. Eu sou o Costaten. Eu disse muito. Acampar, pra chegar ali. Dê graças ao Ortodoxo. E como é que o exército que tava aqui não morreu, velho? Se tava em marcha. Enfim, é hipotenusa, né? Resiliência heróica. É uma boa. Quando uma onda de calamidade se choca contra as defesas da Terra-mãe, os guerreiros que lhe levita sempre manifestam o ímpeto necessário para vencer. Ataque aqui. Vapos. Ataque aqui. Vapos. Pra prender, não me encher o saco. E é pra gente que eu ganhei um cavalo. Cavalo. Eu não gosto desse negócio de ir pra montaria automática. Mas enfim. Agora é assim, né? Costalhas de arma grande? Hum. É mais arqueira. Tem um pouco mais arqueira. Território dos Trolls. Por que eu tô com o Blast Norte? Ah, porque eu já peguei dois aí, de verdade. Hum. Melhor o Forte primeiro. Que ali pode vir os demônios, né? E é isso. O que é isso? A Grande da Arthodoxia Ainda vai te Worcestershire. Que aliás. Que aliás. Que aliás. Que aliás. Não, né? Que aliás. Que aliás. Que aliás. O que? Oi? Calma que bugou minha cabeça. Alô, 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 calma aí. Runa dos Andarilha. Os jogos que possuem essa runa não são restritas a zonas de posicionamento do exército. Bugou minha cabeça porque eu coloquei esse mod no Mixus, né? Só que não é jogável as facções aí, mas aí eu esqueci que eles estão no jogo, né? Aí apareceu o Egg e o Strybjorn com o modelo único, eu falei, que? Calma, pera. E, pô, o cara aparentemente refez o modelo dele, velho. Não consigo ver ainda na batalha, né? Mas não era sem a armadura dele, era um vermelho muito mais escuro. Show de bola. Podemos atacar aqui essa bagaça? Nós somos todos os arretos aqui. Não, dois arretes não, né, velho? Tem que sobreviver um turno aí, tomar atrição. Faz parte da vida. Por isso, você pode pegar essas dadas aqui pra mim. A história pica, morre todo mundo. Mano, como é que é possível isso, velho? Ah, deixa eu tirar você do cavalo. Crack-los aparte. Aqui não dá, né? Eu pedro a morte. Sim, ele estará montado num cavalo, é a condição pra ele dar uma vitória. Sem cavalo, derrota. Automaticamente. Ok, por onde vamos? Eu acho que por aqui é uma boa. Ok, arqueiros aqui. Tem muito arqueiro pra flechar os caras aí. Nós lutamos por Orson! E como o Saladino falou, o líder de um exército não pode lutar desmontada. Ele falou isso pro Coração de Leão. É, o Saladino não sabia que quando ele tá montado ele perde status de combate. Acho que ele falava isso. Se ele soubesse disso, ele ia lutar desmontado também. Se ele soubesse disso, ele ia lutar desmontado também. Armados! Ateire! O inimigo se aproximar às 12 horas. É uma guarda-crenha aí é foda. O guarda-crem é complicado, velho. Mas não é imortal. Sim! O guarda-crem! O guarda-crem! O guarda-crem! Cuidado que você vai ficar no alcance desse cara aqui, então melhor não. Se correr, toma mais flecha, velho. Vamos lutar por Ursula! E o guarda-crem! Eu sou o Zingred! O guarda-crem de auraitido um som pra não ficar mais. O guarda-crem é melhor. Boa praOK! Avanço-aqui agora. Atira aquele cara ali. Derrota! Derrota! Ah, que cara de pode fazer isso comigo o jogo? Batalha é as dessa? Tinha outra guarda creme, cadê? Ela tá lá atrás Dois de vocês vem pra porrada, dois de vocês aqui atrás pra ficar atirando Deixa eu abrir a formação de vocês que todo mundo tá atirando E vocês hein, fica aqui Caralho, que frio Tô realmente sentindo essa neve que tá no jogo Sai mosquito Caralho 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 O que é isso? Quebrou um vidro ai Ninguém usa vidro pra lotar aqui não Vocês vêm tirando essas coçadas ali em cima Tivemos uma guarda-crente que não tinha corrido Para a bondade do Mãe! Para a bondade do Mãe! Para a bondade do Mãe! O que é isso? Perce-los! Oquece as absurdas! A bondade do Mãe! A melhor coisa do projeto é acertar alguém que está no high ground Meu tiro passa por cima de suas tropas Aquele arqueiro ali só volta amanhã O Jefferson está correndo até agora Meu general Taking points Acabou! Está piscando a bandeirinha ali! Só esperar os 30 segundos! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Acabou! Minhas montañas se está em frente Minhas lindas são expansadas antes Praças de comercio... Qual é? Pode ser, pode ser. A outra cidade é a Duska. Duska e Bolgasgrad. Vamos pegar e mais arqueiros, a gente precisa pegar no momento. Não quero ficar dois turnos parados recrutando para eles não fazer mais exército. Infelizmente hoje não deu para fazer as aventuras da Tartaruga na RPG, né, velho? Triste. Espera aí gente, vai pedir. Voltei. Vieram me atacar em campo aberto, é justamente o que eu gostaria que eles fizessem, porque atacar em cerco de X-Lev sem condições, velho. Não dá, né? Da onde podemos lutar essa belezinha? Os reforços vão vir daqui, que incluem a guarnição, né? Tem um high ground aqui, que se a gente conseguir colocar eles aqui, vindo pra cima da gente, tomando flecha... Vai ser uma deles sim. Ou eu posso superar eles nesse morro aqui atrás. O que está me atacando é o exército que está do lado de fora, então. Aparentemente. Não, então a gente campera, a gente está ouvindo os reforços. Nós lutamos por Orson! Nós lutamos por Orson! É, só o cara aqui falar Kislev, que está me atacando. Então vamos lá fazer uma visita pra ele, né? Esperar os reforços dele chegarem e já com dois pés no peito. Dois minutos pra fazer uma formação sinistra aqui, que vai engolir todos eles. Monta daqui até aqui. E vocês eu vou deixar aqui do lado, pra cercar eles quando eles chegarem. Os arquivos eu vou deixar aqui atrás. Heróis no meio, cavalaria do lado. Pode esconder à vontade, rapaz que grita Kislev. Agora é a questão de vocês conseguirem chegar lá, né velho? Vocês têm um minuto, por favor. Quando ele chegar, ótimo. Espera aí. Ele vai tentar me atrasar. 20 segundos, sai meu Deus. Tá, talvez não dê tempo. Então vou jogar vocês mais aqui. Pra dentro. Porque senão vai dar tempo de eu fazer meus arquivos posicionar aqui. Ai que maravilha, eles têm munição. Dá pra dar um dano bacana aqui pelo menos. Dá pra dar um dano bacana aqui pelo menos. Tá, o cara de Kislev correu ali, sai fora. Vão correr naqueles coçados lá no final. Vão correr naqueles coçados lá no final. As legeiras vão começar a cair pra ajudar a gente. Pode ir pra cá você. Vai pra lá! ... ... ... Vá para cima e depois a gente vê esse negócio de atirar. Tem uma cura geral ai, no costal tinha um buff de ataque corpo a corpo geral, tem o neoflamejande aqui que eu peguei, não sei da onde, mas vamos lá, purificando herégeis. A Cigna é esse irmão que torna o Orto, é o irmão que torna o Orto! Os inimigos que tornam os inimigos, eles não podem morrer, eles não podem morrer. A gente vai nos derrubar! Os Mazaros, o Zyko D'Aless, atende seu poder! O Sontoc está lá! O Sontoc, o Sontoc! 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 Segue o Sontoc! O Sontoc! As partes de arroz! Você merece uma acessão! A gente vai nos derrubar! 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 Esses caras aqui! Manda mais uma cura em área aí! E lá vem o bom de defesa de atacar corpo a corpo! Toma! E vamos desistir! Você não é tão bom assim, facção de Kislev! Esqueci o nome! Você pode ter o que fala Kislev na diplomacia! Mas eu falo de diplomacia! Eu... Eu... De tudo! Agora esquece! Eu falei a frase errada! Foda-se! Como é que fosse uma piada boa também! Então... Eu embananei tudo! Toda já quieta! Bravo! Tudo cheio! Eles os culparam! Fazer live é isso ai. Você tem que pensar em piadas a todo momento para em algum momento se encaixar ela. As vezes vem na hora... Aí vem na hora piadas e fala tudo errado e... Depois perdeu o tempo. Aí foda-se! Ah, fiquei puta agora... Já era, falei! Já era! Agora vai ter que ficar na curiosidade. Agora vem o urso, hein? Agora vamo! Oxi! Fugiu pra água, foda-se. Exatamente. Eu sei a piada, mas vocês vão morrer sem saber. Pode ser que em algum momento ela retorne aí, mas... Por enquanto está morta, enterrada, velho. Supera! Estou com medo do que o Egg e o Strybjorn vão conseguir fazer no jogo agora que ele está aqui, né? Informante da Akishina. Os agentes da Tsarina não são onipresentes, subnível em território inimigo. Urso de Guerra. Leal, feroz, poderoso e surpreendentemente ágil. Urso de Guerra é o símbolo perfeito de Gislebe. Lâmina de Machado e Enganche. Espera! Pronto. Graças ao formato engenheiro do equipamento, o portador pode aparar golpes e enganchar o escudo do oponente ou derrubar da montaria um cavaleiro. Mais quatro de defesa corpo a corpo para Cossares, Cossares de Armadura e Estrelt. O Braseiro Ardente. Elfos Negros? Postalte visita províncias periféricas de Kislebe. Em vastas aglomerações, a plebe caminha para testemunhar as bênçãos. A pervorosa retórica do patriarca supremo reacende do coração do povo a determinação inabalável de proteger a terra-mãe. Porém, tal cerimônia ocorre em uma área remota e desprotegida, diante de uma população encorajada. Trata-se do cenário ideal para um ataque dos inimigos de Kislebe. Em uma vila litorânea ao norte de Geringrade, os camponeses ouvem as palavras do patriarca supremo que repudia a fraqueza e a ingratidão do campesinato, a fim de instigá-los a deixar de lá das mesquinhas do cotidiano em aderir à cruzada de Postalte, enquanto que a influência crescende os poderes das trevas na corte de Geringrade da Tizarina. No mar, uma tempestade avança em direção à costa. Nas nuvens da tormenta, figuras sombrias espreitam. Os elfos negros chegaram com sede de sangue e desejo de capturar multidões de escravos em meio ao indefeso campesinato. Contudo, a voz estridente do patriarca supremo, mais retumbante que o trovão, convoca a massa a lutar até a morte pela defesa da terra-mãe. Os invasores afundarão nas ondas de onde vieram. Só que ele não vai fazer nada disso agora porque ele tá preocupado aqui, velho. O frio de mim é blasfêmico. Eu sou Postalte! Ok, runa dos andarilhos. Isso aqui eu acho ali, eu acho. Bruxa itinerante. Instinto, sorte e nenhum treinamento formal em magia. Você tem como dar errado? Vencer uma batalha. Reserva de poder dos ventos de magia, mais 8% está aumentando. Província garantida, ok. Nomeie um atamã. Quando uma posição de atamã vaga surge no painel de atamãs, a escolha entre 4 candidatos. Clique no botão esquerdo no candidato para selecioná-lo. Então clique com o botão esquerdo na província aonde quiser designá-lo. Uma vez nomeado, o atamã passará por dilemas opcionais de tempos em tempos. Os resultados desses dilemas podem gerar atributos especiais ao atamã. A presença dos dilemas é indicada no botão de atamãs. Ok. A gente tem o Kostaltin, Chitra, o Vaslin, Gird... Como é que eu leio isso aqui? Girds... Girds... Girdis... Girdis Remusik. Girdis Remusik. Vasilis Girdis Remusik. Tem o Vajavon... Niem... Niemiro Iksim... Meu deus! Vajavon Niemiro Iksim... Girdis... Não sei como é que fala isso, velho. Sergov Hopsman. Ok. Tá, esse aqui vai dar 5% na renda. Menos 30% na corrupção. Esse aqui dá 6% de ordem pública. Esse aqui dá menos 6% de corrupção. Ahn... Eu acho que eu vou com isso aqui, velho. Mais renda e... Vê que pera... Eu posso pegar 2, então, né? Acho que pegar renda tem que ser nesse daqui. E na outra eu coloco o que dá... Ordem pública. Não, menos corrupção. É porque vai vir muita gente do caos ali, velho. Certeza. Bandeira do Dragão do Mundo. Esse magnífico estandarte foi ornado com a imagem reluzente do Dragão do Mundo. Símbolo da grandiosa Ultuan. Mais 8% de resistência a feitiços e... Residência a dano 10%. Quando o poder de resistência de magia estiver maior ou igual a 15%. Pois não, Dorgado. Fale. Pelo povo. Que sleve seu povo devem lutar até a morte se quiserem sobreviver. Se quiserem que o inimigo não tome os frutos dos seus esforços. Taxa de reposição mais 6% pro exército e 10% mais 2. 20% de vida... Eu tenho que pegar um patriarca só pra ficar fazendo ação de herói, né? Porque eu ganho... Eu ganho o ponto de devoção quando fazem isso. Devoção ardorosa. Fé em alguém que na causa de alguém são tão importantes ou mais que a habilidade marcial. 20% de devoção obtida por ação de herói bem sucedida. E a chama da devoção a gente vai ganhar aí. Um aumento em área que ativa se a gente tiver corpo a corpo. Que dá ataque em chamas. Até corpo a corpo mais 5. Ele derança mais 4. Perfeito. Devoção gerada 2 por turno. Promover devotos. Os fiéis que demonstram talento e potencial logo são levados dentro da grande ortodoxia. Afim de inspirar e guiar os outros. Devoção gerada mais 2. Nível de herói recrutada mais 2 para patriarca. Construção de recrutamento do herói menos 100% pra polícia local. Saúde invocando o demônio em casa. Assim, esses nomes... Parece que é isso mesmo, velho. Não tem nem comum não ser. A cavalaria aí, velho. Por que que eu posso recrutar a cavalaria? Ah tá, é do level 1. Castelo Aleksandrov. Vamos colocar... Adoraria liberar Strelts, hein? Mas... Tem um recurso aqui. Se bem que eu posso pegar vinho em outro lugar também. Não precisa ser aqui, né? Bahia. É raro ver povoados à beira de uma baía em Crisleve. Portanto, os poucos que existem comercializavam um grande volume de produtos. Vamos fazer esse daqui. Vamos liberar os Strelts. Um grande quartel às vezes intemporário, conseguindo para abrigar os poçares convocados entre seus lares silvestres para lutar em nome do reino e da rainha. E eu vou colocar a guarnição, a palhaçada. Patriarca. Expulgo da corrupção. O povo local já se prepara, pois sabe que será motivado ou impelido a agir. Ok. E Conselheiro. Coloca... Evasão. Você ganha mais defesa corpo a corpo. Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques sem invito com facilidade e retirar-se do combate caso taticamente adequado. Ok. Agora vem para cá você. Mais arqueiro, que por enquanto é o que eu consigo recrutar aqui. Só para não parar. Vou melhorar o forte por causa do Clamonfus que está aqui meu vizinho, né? A qualquer momento eles podem meter o Loki em cima de mim. Com esse daqui... Tecnologia agora a gente vai de... Alcanço de movimento mais 5%. Só sobraram essas docidades para vocês ali, né? Obey! 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 Ignorou o Aegu... Pega ele, Aegu, vai! Como assim? Você alcançava ali, velho? Capítulo 3 província Você pode conseguir o verdadeiro poder por meio da conquista Convoca tropas, marcha contra seus inimigos e capítulo O povoado deles As instalações adicionais e renda Aferidas sob sua bandeira lhe darão poderes ainda maiores Para guerrear Ok Como é que tá aqui a Alfa, como é que ele está na minha frente Porra, o meu tá em um, velho Cadê o outro exército de vocês? Desapareceu? Ele não tá deixando doar dinheiro ali, velho O bonete não tem seguidor o suficiente Não deixa eu financiar a causa Mano, é sério, velho? Derrota É brincadeira, velho Tá, agora eu já sou o perito no velho joguinho Eu sei que você vai atacar daqui e você vai fechar aquele caminho ali Então eu não vou pra lá Na verdade eu acho que ela fala Tizarim Catarin of Kisle É isso aí Ela fala isso Eu sou Tyrion Ruler of Anerion Isso aí é clássico também Porque toda vez que eu clicar pra começar uma nova campanha Vinha a porra do Tyrion puxar a espada de fogo dele Eu não aguento mais Por isso que até hoje eu não joguei de Tyrion nessa merda Eu não aguento mais ele puxar aquela espada de fogo, velho NADA DRAIKA É SIVLAKU 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 De boas que eu atirando flechas na minha derrota é corajosa. Quem nunca né. Tem que fazer essa cavalaria pra cá amiguinho. Já sabe né. Tem que jogar com a Bolettonia. Eles jogam com a Bolettonia. A Bolettonia. A Bolettonia. Pegando ponto. Olha a bala. Muito bizarra esse tiro deles não dá dano perfurante. Porque qualquer bala você imagina com a cabeça uma armadura. Odeia essa neve? Por que mano? O que a neve te fez para odiar a Elador? O brinquedo da Brettonia favorita? Pô convenhamos que usar um tridente é estiloso pra caralho. No universo que todo mundo usa lança normal você usa um tridente. É foda. Dança e dança macabre. Eu invoco a Black Tongue. Nagashi Starlets. Ai velho. Mas se um dia lançar Nagashi nesse jogo. Ai ai. Infelizmente vou ter minha nova facção preferida. Se lançar Nagashi eu tô foda. Conquista mundial de Nagashi. É isso. Se lançar Nagashi eu tô foda. Descobre! Os inimigos. Ai meu amado. O terreno é morto! O malakith tem essa fala aí do... Eu odeio neve. E ai tem até um do... Acho que é do horror rosa que você pode refutar como se chama de exército. Aquele responde pro malakith. Ah eu não sou igual o malakith que odeia neve. Na vertical pela fort fala isso. Ele fala eu não sou que nem o malakith que odeia neve. Fica assim. E o horror ele também fala que odeia a neve. Nakashai é um deus, eu to ligado. Eu sei que tem um mod do Nagashila que eu vou me instalar em desenvolvimento. Acho que o cara deixou pra lançar Power Hammer 3. Então esperamos que venha nesse aqui né. O que é isso? Nunca antes foi visto uma briga de arqueiro de tão perto. O cara ta do meu lado atirando em mim e eu to atirando nele do lado dele. É isso. Eu sei qual frase do Cetra é mais foda. Cetra the imperishable. Eu só lembro dessa de cabeça. Mas na verdade a mais foda dele é a do trailer. Aquele... Nós vamos mostrar que nós não servimos, nós governamos. Aquela lá é foda velho. Nós não servimos. Nós governamos. Que margem do cara! Que terra é foda velho! Que terra é foda! Que terra é foda! Pongue os lábios! Que terra é foda! Música T disto, Fica!